Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel. Hoje eu vou tá trolando aqui no jogo. Já não ficou muito fácil, mas vou tentar trolar aqui. Vou dar 888, tem quase 10.000 G6 e acabam me dar taxas altas. Vamo tentando. Deixa eu tomar tempo. Vamo tentando. Vamo tentando. Vamo ver se um cara me bate. Acho que é melhor a gente botar mais em cima de novo. Eu acho. É melhor mesmo. Como é que? Por que não? Eu tô com o posto quebrado por isso que eu tô ruim não. Viu? Eu não lembro. Beleza. Vou trocar de sala agora. Vou dar um pause aqui. Vou trocar de sala e daí a gente evoca. Voltando aqui também a outra sala. Vamo ver se um bot tem muito. Se esse é muito forte. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver se um bot tem muito. É, não sei não. Vamo ver se um nobion. Aqui. Se ele me ataca. E aí. So. Notchezinha. Jovem. Tá bom. Você pode ir embora só. Acabou. Liga. E aí. Um. 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 E lembrando, deixa o like, agora a gente tem aulas, tanto a gente não tinha, agora quero, se inscreve no canal. Ah, meu Deus, meu Deus, ah, só eu. Calma aí, agora eu vou jogar sério. Eu não tinha tido na farm porque eu noto o level 1.000. Quero que o level 1.000. Calma aí que eu vou entrar na sala. Pela vez eu voltei. Vamos tentar agora. Vamos não esquecer. Pronto, botei skin de novo e vamos tentar agora. Acho que eu tenho que achar a cara. Calma aí. Os mais fracos sempre batem nesses bichos. Vamos ver. Vamos ver. Esse cara é um forte. Acho que é o level 2000. Pintinho que dá isso. Beleza, o áudio ficou bugado porque deu chiado na verdade, porque meu fone dá chiado, não sei porquê. Mas... O primeiro vídeo que eu faço... Criado em um áudio. Eu to fixando ainda, mas eu let's cut. Funcionou. Funcionou. Vamos ver agora. Não quero mais usar que meu meu bicho. Esse cara é de corvo aí. Parece ser uma máscara do mod Minecraft. De rato. De rato. Esse cara é muito forte. Fica matando os bichivards. Fica matando os bichinhos. E aí? E aí? Fica matando os bichinhos. Como já fica mequaryy? Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Travou aqui. Vamos matar esse bicho chato. Tentamos, mas não conseguimos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.